E o que foi acontecendo, mano, foi exatamente o Livinho. Um dia ele foi gravar um álbum com o meu pai que ele nunca lançou, mano. Gravou um álbum batera assim, banda e tal, um álbum muito louco. E eu tava nesse dia. E aí eu também já nessa de escrever, escrevendo muito, ele pediu, faltou um pedaço de uma letra assim. E eu falei, puta, mano. Meu pai falou, pô, Livinho, o Gabi escreve. Falei, ah, então escreve aí e tal. Fui escrever, ele gostou, ele, pô, mano, foda, não sei o que. E aí a gente começou a colar junto. Eu comecei a gravar vários feats assim com o Livinho. Aí ele gravava um som, eu botava a voz junto. É viagem, tipo, de gastação mesmo. Aí ele botava um som, botava a voz junto aí. Aí foi criando o hábito de botar a voz. Aí eu falei, ah, mano, tem uma música aqui, vou separar uma, vou separar outra. E antes de tudo isso, o meu pai até tentou. A gente até tentou, não digo o meu pai, mas a gente mesmo, tentou fazer uma parada banda assim. Que foi um disco que chama... O nome do disco é Gabi mesmo, mas foi da onde saiu a música Só Você Não Vê. E algumas músicas que nem fizeram muito sentido, de fato, só você não vê. Mas por ser uma parada muito banda, foi uma parada que eu mesmo senti e falei, puta, mano. Eu não senti nem como o meu primeiro trabalho ainda. Eu falei, sei lá, legal, gravei, eu sempre tive essa onda. Aí quando eu comecei a mexer mesmo, porque ao mesmo tempo... Hoje eu entendo porque que meu pai começou a produzir. Porque chega uma hora que se você não faz, ninguém vai traduzir o que tá na sua cabeça. Sim, sim, sim. E isso, é exatamente isso que tava rolando. Faltava esse... Faltava eu ir lá mexer mesmo, pra dar mesmo o que falta. Porque eu sei o que eu queria. Mas aí... E aí faltou... Acho que ficou esse meio do caminho que foi esse tempo dos Estados Unidos, onde entrou essa evolução de eu aprender. Eu nem entendia, de fato, tudo que tava rolando ali. E por isso que até hoje, assim, todas as músicas que eu produzo, nem se eu não produzir, eu dou muito pitaco, assim. Até porque eu mexo muito, eu já tô ligado no que eu quero. E isso é importante. Aí você começa a direcionar, né? Porque eu mesmo, lógico que eu produzo minhas músicas e isso assim como meu pai produz às vezes, mas tem dia que meu pai vai lá e leva pro prateado produzir. Porque também tá tudo bem, não é todas que você vai fazer. Mas tem aquela que, mano, deixa essa aqui. Essa eu sei onde eu vou chegar com ela. E eu acho que é esse desejo nosso, porque às vezes a gente fica... Ah, mas ciclano é ruim. Ah, mas não sei quem não faz. Ah, mas esse cara não faz. Então vai lá e faz, mano. Já que você tá tendo essa visão, falta só execução. Exato, te evolui como artista, como um cantor mesmo. Você não precisa de fato ser um produtor. Mas você entender sobre a área é muito importante, pô. É o Tiaguinho. No lance, o Tiaguinho nem produz, mas o Tiaguinho, por exemplo, compõe. Pô, o Tiago grava uma música minha, uma música que ele não escreveu. Mas é porque ele tá. Ele olha e ele fala, puta, essa daqui vai funcionar. Não, essa daqui eu vou escrever aqui, ó. Deixa... Essa clareza de você saber usar isso a seu favor é muito importante. É muito importante.